Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem de vocês gostariam de viver de internet? Isso mesmo, ganhar ali um salário mínimo ou até mais de um salário mínimo na internet todos os meses. Eu acredito que todos vocês gostariam de ter o seu próprio dinheirinho com a internet, não é mesmo? E visando isso, eu fui atrás de algum curso que realmente funcionasse. Fiz vários, porém eu estou trazendo um curso aqui para vocês que custa menos de R$20, R$19,90. É isso mesmo, onde você vai aprender a trabalhar na internet, a ganhar dinheiro da internet de uma forma simples. Jefson, eu não gosto nem de aparecer na internet, eu tenho vergonha. Não tem problema, esse curso também ensina você a ganhar dinheiro sem você aparecer na internet. Quer saber mais? Clica no link fixado aqui no comentário e o link também na descrição do vídeo. E lá você vai aprender todos os detalhes. Apenas R$19,90 para você ter a sua liberdade financeira. Pois é, agora segue no vídeo. Valeu! Ministério Público e TCU, Tribunal de Contas da União, quer que quem jogou nos jogos online, ou quem for jogar nos jogos online, venham a ter o seu Bolsa Família suspenso. Isso mesmo que vocês estão escutando. Agora, peraí, será que aquelas pessoas que jogaram nos jogos online aí um tempo atrás, semana passada, ontem, antes de ontem, vão perder o Bolsa Família? Sim ou não? Você vai entender agora, neste vídeo, todos esses detalhes. E quais possíveis medidas o governo federal irá fazer para que você, beneficiário do Bolsa Família, não jogue nesses jogos online. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem, e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal. Porque aqui sim, vocês sabem a verdade de uma maneira bem simples, ok? Esse aí é o nosso Instagram, então vem fazer parte da nossa família também, e vamos para o que interessa. Pois bem, meu caro amigo, pois bem, minha queridíssima amiga, muitos beneficiários do Bolsa Família estão me perguntando o seguinte, Jefferson, é verdade que quem jogou no passado, nos jogos online, no tigrinho, no aviãozinho, tem pessoas até me perguntando o seguinte, Jefferson, quem jogou na Mega Sena, na Loto Fácil, com o dinheiro do Bolsa Família, vai perder o Bolsa Família? Calma que eu vou te explicar. Primeira coisa que eu vou te dizer neste vídeo, então presta atenção, quem jogou nos jogos online, no passado, ontem, antes de ontem, semana passada, não se preocupem, que vocês não terão o seu Bolsa Família bloqueado. Relaxem o coração, certo? Agora, depois que o governo federal colocar as medidas que eles irão publicar logo mais aí, aí você não pode mais jogar de maneira nenhuma nesses jogos online, não era nem para estar jogando. Eu sempre falo com vocês, pessoal, dinheiro do Bolsa Família não é para jogar nos jogos online, dinheiro do Bolsa Família é para você comprar comida, materiais ali de essenciais para a sua sobrevivência, materiais de higiene, comida, pagar uma conta de água, uma conta de luz, comprar um botijão de gás. Esse é o intuito do dinheiro do Bolsa Família, pessoal. Apenas esse. Entendeu aí? Agora, muitas pessoas estão preocupadas se vão ou se não vão perder o Bolsa Família, se jogaram ou se jogarem futuramente, se vão ou se não vão perder. Presta atenção no que eu falei anteriormente. Se você jogou no passado, você jogou, fica tranquilo que você não vai perder o Bolsa Família, não. E quem pensar em jogar futuramente, o governo federal está preparando algumas medidas que eu vou trazer aqui para vocês que podem ser aplicadas. Não é que foram aplicadas, não. Que podem ser aplicadas. Entendeu, então? Olha só essa matéria aí ao lado. Prestem atenção. Ministério Público e também o Tribunal de Contas da União pede corte do Bolsa Família para quem jogar nesses jogos online. Eles estão pedindo. Não quer dizer que isso já aconteceu. Pelo amor de Deus, pessoal. Eles estão pedindo. Certo? Olha aí essa outra matéria. Ministério Público pede corte do Bolsa Família para apostadores. Entenda? E outras matérias foram publicadas aí. Muitas pessoas leram, muitas pessoas me mandaram, ficaram preocupadas, pensando elas que quem jogou iria perder o Bolsa Família. Eu sei que tem pessoas aí dizendo que quem jogou vai perder o Bolsa Família, que o governo vai bloquear daquelas pessoas que jogaram no passado. Não, pessoal. Isso não vai acontecer. Agora, vejam só esse dado aí que foi publicado. Olha só. De acordo com o documento, a média gasta pelos beneficiários do programa social com apostas no período de agosto foi de R$100 por cada beneficiário do Bolsa Família. Dos apostadores, 4 milhões... Olha só, pessoal. 4 milhões de apostadores são chefes de família, ou seja, aquela pessoa que tem o cartão do Bolsa Família. De todas aquelas pessoas que apostaram no mês de agosto, 4 milhões são os chefes de família, a pessoa que está com o cartãozinho do Bolsa Família. Certo? Então, quem de fato recebe o benefício? E enviaram R$2 bilhões só no Pix. Isso mesmo. Dos R$3 bilhões que foram enviados lá no mês de agosto, dois, mais de R$2 bilhões foram enviados por chefes de família. Entenderam aí, pessoal? Agora, vamos lá. Olha o que o ministro Eliton Dias publicou nas suas redes sociais. Presta atenção. Olha só. Identificação de pessoas que estiveram gastando o benefício com apostas e monitoramento de casos de endividamento. Algumas coisas que o Ministério do Desenvolvimento vai fazer, ou já está fazendo, não é? A identificação dessas pessoas que estão utilizando o dinheiro do Bolsa Família para jogar nesses jogos online. Outro ponto aí abaixo. Programas de educação financeira e campanhas publicitárias alertando para os riscos das apostas. Pois é. E outra coisa abaixo ali. Tratamento para quem sofre com o vício do jogo. Maior controle sobre a propaganda de bets direcionadas a públicos vulneráveis. E olha a continuação aí o que ele diz. Estamos em diálogo com o Banco Central, solicitando aprofundamento do estudo e coleta de dados mais precisos sobre apostas feitas com dinheiro de benefício social. E agindo firmemente para proteger os beneficiários e garantir que o programa continue sendo um pilar do programa social. Então, segundo o governo federal, eles estão e vão aplicar medidas para que você, beneficiário do Bolsa Família, não venha gastar dinheiro do Bolsa Família com esses jogos online. E também vale para você que é beneficiário do BPC Loss, tá? Fique atento, vocês beneficiários do BPC Loss, para não terem o seu benefício de prestação continuada, futuramente, bloqueado por estar usando esse dinheiro do BPC para jogos online. Então, se liguem aí. Eu perguntei aos secretários do ministro Elton Dias quais medidas o Ministério do Desenvolvimento Social estava procurando fazer para que vocês, beneficiários do Bolsa Família, não viessem a gastar o dinheiro do Bolsa Família com esses jogos online. Tivemos aqui uma resposta e nós vamos trazer para vocês quais medidas poderão, poderão, isso aí é no futuro, poderão acontecer. Entendeu? Tranquilo? O governo federal ainda não apresentou nenhuma medida, mas logo, logo essas medidas estarão aí funcionando. E assim que começar a funcionar, assim que for publicado algo, eu vou trazer para vocês nos mínimos detalhes. Então, presta atenção aí na tela, vejam só. Pois bem, meu caro amigo, pois bem, minha queridíssima amiga, medidas para impedir uso do Bolsa Família em bets nesses jogos online, certo? Vamos lá, primeira delas. O governo vai proibir uso do cartão do Bolsa Família e do cartão de crédito para fazer apostas. Isso quem falou foi o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele confirmou isso. Então, essa primeira medida, o que iria acontecer? O governo bloquear a função do cartão do Bolsa Família para você estar colocando nesses jogos online. Muitas pessoas, quando vão apostar online, principalmente com cartão de crédito ou de débito, colocam lá os dados do cartão. E uma das medidas que o governo federal quer fazer é proibir que você utilize o seu cartão do Bolsa Família para apostar nessas bets. Entendeu, não é? Essa é a primeira medida que o governo pode fazer. Segunda medida, presta atenção. O governo federal deve enviar uma notificação como advertência e oferecer condições para tratar eventuais vícios em jogos. Então, se o governo entender que você está utilizando o dinheiro do Bolsa Família para esses jogos online, o que o governo vai fazer? Vai mandar uma mensagem para você. Olha, fulano, você está jogando, cuidado para não sofrer outro tipo de medida. Isso e aquilo outro. Nós estamos oferecendo um tratamento ou alguma orientação para que você não utilize o dinheiro do Bolsa Família nesses jogos online. Essa é a segunda medida que o governo poderá tomar. Certo? Olha aí a terceira medida. Presta atenção. Caso as pessoas persistam em fazer apostas com o dinheiro do Bolsa Família, a ideia é alterar a titularidade do cartão para outra pessoa da mesma família. Como nós vimos anteriormente, para vocês terem ideia, 4 milhões de apostadores no mês de agosto, 4 milhões de beneficiários do Bolsa Família que apostaram são chefes de família. Ou seja, são aquelas pessoas que estão ligadas diretamente com o cartão do Bolsa Família. São os responsáveis familiares. Estão gastando esse dinheiro do Bolsa Família com apostas online. Eu sei que tem muitos maridos aí, canalhas, que pegam o cartão das esposas, usam o dinheiro para tomar cachaça, para jogos online. Eu sei disso. E você, esposa, que se encontra nessa situação, faça uma denúncia. Rasga o cartão e diga que perdeu o cartão. É, dê ali também um golpe de malandragem em cima desse marido que fica utilizando o dinheiro do Bolsa Família para beber ou então para apostar. Não pode, tá? Não pode. Diga a ele, olha, se tu ficar usando ainda, a gente vai perder o Bolsa Família por tua culpa. Entendeu, não é, amiga? E a quarta opção que pode acontecer. O governo Lula estuda distribuir cestas básicas a beneficiários que perderem o Bolsa Família após serem flagrados usando o dinheiro do programa para apostas esportivas online por meio das chamadas bets. Então, esse último aí, eu acredito que é a última cartada, a última chance, certo? Vamos lá. É como se acontecesse o seguinte. Você recebeu aquela mensagem de advertência, dizendo que você estava fazendo jogos. Depois, trocou a titularidade do Bolsa Família para outra pessoa da sua família e mesmo assim as apostas continuaram. Por fim, o governo vai dizer, olha, nós não vamos mais te pagar em dinheiro, não. Nós vamos agora te dar a cesta básica. Se nós estamos depositando o dinheiro, tu tá gastando. Ou então aquela pessoa que nós fizemos a transferência de titularidade está gastando esse dinheiro. Então, agora nós não vamos mais te dar o dinheiro. Nós vamos te dar uma cesta básica. Pelo menos você vai comer, nós vamos entender que você tá pegando de fato a comida. Entendeu, não é? Agora, vale lembrar, todas essas medidas que vocês estão vendo aí, elas ainda não foram aprovadas. Foram apenas mencionadas pelo próprio ministro Eliton Dias em várias entrevistas e por alguns secretários ou então assessores do ministro Eliton Dias. Ok? Agora volte aqui pra mim. Pois bem, eu sei que muitas pessoas estão passando informações erradas pra vocês. Dizendo o seguinte, olha, quem apostou antes de ontem, ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado e era beneficiário do Bolsa Família vai perder o benefício. Mentira, isso não vai acontecer. Só poderá perder o benefício do Bolsa Família, primeiramente, se você continuar apostando nesses jogos online. E vale lembrar também, olha essa matéria, o Ministério Público pediu, não só o Ministério Público, né pessoal? Como também o Tribunal de Contas da União pediu que o governo cortasse o benefício daquelas pessoas que continuarem apostando. Óbvio, isso poderá acontecer, poderá caso o governo acate esse pedido e caso vocês que estavam jogando, continuem jogando. Entendeu, não é? E vale lembrar, pessoal, essas medidas não serão aplicadas pra você que não joga. Se você não joga, não tem porquê o que temer. Agora, aquelas pessoas que estão jogando, levante a orelhinha aí e fica de pé pra tu não perder o teu Bolsa Família. Entendeu, não é, meu amigo e minha amiga? Compartilha com todo mundo, começa a nos seguir agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!